É o armário, é o closet, é a distribuição de espaço que você procura, você encontra aqui. Evilane, podemos mostrar aqui dentro? Olha, eu gosto muito de falar do acabamento. Que beleza, né, Toninho? É um mais lindo que o outro. Você vai escolher modelos de porta, corpo em arvoplaco, marfim, vengue ou branco. Tá tudo direto da fábrica, cozinhas, armários e áreas de serviço planejado. Traga umas medidas na loja pra que a gente possa fazer um orçamento pra você. E aqui esse showroom do shopping na center terceiro piso. Loja 330, telefone daqui é 6222229 e no caso imóvel shopping em Pinheiro, na rua Teodoro Sampaio. Gostou? Evilane, é só vir. É isso aí.